Oi Gustavo, você tá onde amigo? Tem? No Rondim, onde um acidente grave aconteceu agora, colisão, carro, carro, uma caminhoneta e um carro pequeno. Você vai ver aqui, tem gente preso dentro do carro, aguardando socorro, inclusive já faz um tempo que esse acidente ocorreu e até agora nada de SAMU, nada de bombeiros e o pessoal tá esperando. Já há algum tempo o pessoal tá aguardando aqui o socorro e não veio, é, aqui para esse local, na lateral da Promac. Pediria aí que estiver nos assistindo aí, o pessoal do SAMU, é, que mandem pra aqui uma viatura, que o senhorzinho tá dentro do carro aqui, ó, e aguardando socorro. Esse é o trabalho da imprensa, trazer a informação e também ajudar. Aí, ó, o carro ficou completamente destruído. Vem aqui, Herivelto, ó a frente desse carro aqui como é que ficou. Meu amigo, foi Deus e um milagre, esse homem tá vivo nessa colisão. Ele tá aqui dentro do carro, ó, ó a frente do carro como é que ficou, ó. Completamente destruído aqui. O senhorzinho tá aqui dentro, tá verbalizando, tá falando, mas foi um milagre, literalmente, Bruno Peirot. O carro, ele não tem airbag, mas perca total, viu? E com uma caminhoneta também que estourou os airbags. Ele tá aqui dentro, tá aguardando socorro. Aqui, ó, caminhoneta, ela estourou os airbags, rapaz, com um machucado na mão. E tá aqui a situação. Graças a Deus, ele tá bem. O carro foi essa caminhoneta aqui que vinha descendo e o carrinho vinha subindo esse gol. O senhorzinho tá ali, Herivelto, ó, aguardando socorro. Atenção, pessoal, aí, do SAMU, do Corpo de Bombeiros. Deu uma precinha aqui pra o socorro, pra chegar aqui, que esse senhor tá dentro aqui. Ninguém sabe se tem muita pancada aí, né, na parte do tórax, porque a pancada foi muito grande. Então, você acompanha tudo através aqui da sua TV Arapuã, essa manhã de quarta-feira, né, com uma situação triste como essa. Pois é, daqui a pouco a gente traz mais detalhes no Cidade em Ação. É com você. Obrigado pela tua informação comigo. Eu vou chamar agora meu amigo Kiko. Espera só chegar um pouquinho.